Vamos ouvir agora, direto do Faxinal dos Almeida, a dupla sensação do momento, Selly Roque. Menino da Porteira. Menino da Porteira. Vamos aí. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ourofino, De longe eu arrastava, de curar de um menino, Que corria via porteira, depois vinha me pedindo, Toque o berrante, seu moço, que é pra mim ficar ouvindo. Quando a moeda passava, que a poeira ia baixando, Eu jogava uma moeda e ele saia pulando, Obrigado, goiadeiro, que Deus vale acompanhando, Pra que de sertão afora, meu berrante ia tocando. No caminho desta vida, muito espinho eu encontrei, Mas em um calor mais fundo do que isso que eu passei, Na minha vergem de volta, qualquer coisa eu cisei, E ainda por ter a fechada, meu menino não adestrei. Tapiei no meu cavalo, um ranchinho, um berachão, E uma mulher chorando, fiz saber qual a razão, O goiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão, Quem matou o meu filho, foi o boi sem coração. Lá pra banda de ouro fino, levando o gado selvagem, Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem, O seu rosto tão triste, mas parece uma mensagem, Daquele rosto trigueiro, desejando-me boa viagem, A cruzinha do estradão, do pensamento não sai, Eu já fiz o juramento, que não esqueço jamais, Nem que o meu gado estore, que eu precise ir atrás, Nesse pedaço de chão, derrante eu não toco mais.